O ambiente de produção de conteúdo, cada vez mais multiplicado a formas, além da convergência digital pelos veículos de comunicação, vem requerendo cada vez mais conteúdo para distribuir nas diferentes janelas. Para alimentar toda essa demanda e, de forma inspeciente, atender aos requisitos do negócio, é preciso inovar. O nosso tema aqui é carinhosamente chamado de crowdification, mas com um contexto de unificação de facilidades, aproximação entre sites, integração. Neste contexto, Berbel, quais as expectativas com a implantação de uma plataforma para o dia a dia? E quais seriam os principais ganhos no curto e médio prazo? Bom, vamos lá, Carlos Sérgio. Acho que você tocou em alguns pontos que são super importantes aí com a questão da plataforma hoje. Hoje, os grupos têm crescido muito em termos de variações de produtos durante o conteúdo. Então, a própria escala de cada produto demanda sistemas e, portanto, plataformas diferentes, as entregas são diferentes. Não dá mais para você ter uma plataforma high-end para entregar para tudo. Então, você vai ter que realmente trabalhar com tias diferentes. Essa talvez seja aí uma das grandes expectativas que a gente consiga com a plataforma na nuvem. Quando a gente estiver com ela realmente operacionada, eu acho que isso vai ser o grande ganho. A gente precisa hoje, efetivamente, construir produtos que tenham características diferentes alinhadas com a natureza de cada negócio que a empresa tem. As expectativas desse momento com a nuvem, primeiro, passa por um alto nível. Eu acho que a gente tem realmente uma alta expectativa em relação ao cloud. A gente já vem fazendo alguns testes que mostram que isso realmente tem sustentação. Os testes têm mostrado que a gente possa ter, que a gente deve ter mais expectativa ainda. Acho que dá realmente para contar com ela em pouco tempo. E ela vai suprir efetivamente essa questão até mais de negócio. E aí, uma, a gente já falou um pouquinho que a relação aos tipos de produtos e outra realmente é o tipo de investimento que a gente tem que fazer. Hoje, a gente tem demanda das nossas estruturas que têm estruturas pesadas em vários locais porque está muito associado aquele site. Agora, a gente tem alguns experimentos já em produção remota, mas basicamente ainda está muito físico naquele lugar. Demanda uma estrutura muito grande, pesada, cara, portanto. Uma plataforma em nuvem vai permitir que realmente que você possa escalar conforme você está trabalhando, ter o volume que você precisa naquele momento, não precisa ter nada guardado. Como isso é serviço e é baseado em software, você tem muita facilidade na implantação, no crescimento e, enfim, a adequação àquele produto que você está fazendo. Então, você pode realmente hoje, você trabalha com controle, por exemplo, com o tamanho de recursos, provavelmente para o máximo que você está fazendo. Amanhã você pode preparar ele com uma velocidade, uma rapidez, que você escala e deixe do tamanho apropriado para aquele produto, gastando efetivamente o custo que aquele produto permite, que você dose conforme o recurso está pedindo. O segundo ponto super importante é que a gente pode ir evoluindo a ferramenta conforme o produto vai se desenvolvendo. Então, a gente consegue realmente dar o tamanho que aquilo lá precisa ter, nem mais, nem menos, adequando efetivamente. E acho que talvez essa seja uma expectativa grande que a gente tenha, é que não precise ter recursos fixos em cada lugar. Você pode ter uma estrutura muito mais leve, que estejam baseadas muito numa estação de trabalho só, não muito mais do que isso, para que eu possa efetivamente montar em qualquer lugar onde a minha demanda está acontecendo. E um narrador, por exemplo, numa outra cidade e a minha produção está acontecendo efetivamente na minha base. Ainda dentro desse contexto cloudification, que a gente vem falando muito em produção na nuvem e você mostrou diversos ganhos aí, propostas de ganhos e que são, já começamos a ver que são tangíveis, né? Por outro lado, quais os desafios que você vê para a implantação e operação de produção de conteúdo nessa plataforma na nuvem? O principal, eu acho que é desconectar, né? Eu acho que a gente, do ponto de vista de mudanças, né? Eu acho que a televisão vem passando, o nosso mercado vem passando por várias ao longo do tempo. Então, eu acho que aquele receio das transformações, eu acho que isso já está superado, né? Embora esta estrutura, ela traga uma mudança talvez das mais profundas. Para que a gente pegue todos os ganhos dela, nós vamos ter que desconstruir conceitos muito fortes que a gente tem. Se a gente continuar imaginando que, porra, para eu fazer um produto, eu tenho que estar dentro do controle, todo mundo junto, né? Naquele modelinho tradicional, a gente não vai conseguir virar isso. Então, a gente tem que efetivamente sair, talvez a gente pense ali, né? Talvez grandes centros de produção, onde você tem escritórios abertos, não mais fechados, não mais salas fechadas com acústico, onde as pessoas possam ter uma leveza naquela estrutura. Que cada estação de trabalho, ela possa ser multifuncional ou exclusiva, dependendo do produto que eu possa fazer. Eu acho que os nossos profissionais vão ter que ter também essa cabeça, né? De estar desconstruindo o modelo que a gente tem hoje. Hoje a gente é muito rigoroso, tem que estar no controle, um do lado do outro, o próprio contato visual, né? A pessoa tem que estar ali, tem que se relacionar. Acho que, inclusive, a pandemia mostrou isso, né? É que a gente não precisa estar fisicamente do lado, acho que desconstruir esse conceito em quase tudo que a gente faz, né? A gente pode sim estar remotamente, a tecnologia permite que a gente esteja, que a gente trabalhe em harmonia sem necessariamente estar no mesmo local. Mas ainda é uma barreira, a gente ainda tem muito forte esse conceito de irmos para um controle, irmos para uma UEM, irmos para um estádio, irmos para o local onde o evento está acontecendo. Então, a gente vai ter que mudar isso, né? Porque senão a gente vai continuar do mesmo jeito, só mudamos a tecnologia. Eu acho que a migração para a nuvem passa por uma mudança muito forte do modelo operacional nosso e acho que esse é o grande desafio que a gente tem que ter nesse momento. Não é simplesmente a tecnologia pela tecnologia, né? É tecnologia por um propósito, eficiência, agilidade, escalabilidade, e que sempre requer uma visão de pessoas, né? Você falou em cultura, em novos modelos. E falando nesses novos modelos operacionais, como você vê que seriam esses novos modelos nesse novo ambiente? Essa mudança talvez seja realmente a maior de todas que a gente tem que fazer. Ela vai exigir que a gente saiba desenvolver os profissionais para este modelo de multifuncionalidade. Eu acho que esse é um ponto que agora, mais do que nunca, vai acontecer. Eu acho que essa flexibilidade desse profissional vai ser o mais importante. Outro ponto importantíssimo no profissional é que, hoje, a gente monta uma plataforma de produção, ela dura 10 anos. Durante 10 anos, ele opera basicamente as mesmas coisas, né? Numa plataforma dessa, ela vai mudar em uma velocidade altíssima, porque é baseada em software, né? Cada evolução eu vou trocando, eu vou trocando, e amanhã vai ter um software de um outro fornecedor que é melhor do que aquele que você está usando, e você vai trocar com uma velocidade muito fácil. E essa adaptação, essa capacidade de autodesenvolvimento, de tratar o novo, vai ser fundamental na cabeça dessas pessoas. Você falou de algumas características, mas você poderia aprofundar mais um pouco nas características deste grupo e ir trazendo, assim, ideias de skills necessárias para essas operações do futuro? Bom, em relação aos skills desse profissional, entrando um pouco mais no detalhe, né? A gente imagina que o conhecimento desse profissional em relação à tecnologia que ele está trabalhando vai ter que ser mais profundo. Não será mais um diretor de imagens a gente que conhece todo o ritual do cortar a imagem. Também vai ter que saber configurar a estação de trabalho dele para aquele trabalho que ele vai realizar, para que ele esteja o mais adequado possível. A gente vai ter que, efetivamente, ter profissionais que saibam ir para campo, configurar a estação de trabalho dele da melhor forma possível e adequada àquele produto, né? Para que não drive tantos recursos a mais do que não precisa e que também não tenha menos do que precisa. E aí, voltando ali ao tema que você citou agora há pouco, no final eu falei pouco sobre ele, é que são os modelos operacionais, né? Eu acho que passam por aí fortemente. Então, a gente não tem dúvida de que essa ferramenta está em evolução e vai evoluir e chegar a um ponto fundamental. E eu diria que a gente, como toda nova ferramenta, né? A gente tem que crescer junto com ela. Acho que esse é o melhor modelo hoje, né? E aí, a partir dali é que eu construiria os meus modelos operacionais. Não é isso. Eu acho que... Mas a gente terá, ao invés de modelos hoje, onde a gente trabalha totalmente integrado, né? Está todo mundo ali na sala. A gente, efetivamente, trabalharia com estações de trabalho simples, bem simples, onde eu posso assinar esta estação. Então, vou dizer, hoje é um evento pequeno, essa estação de trabalho vai fazer tudo o que tem que fazer. Vai fazer áudio, vai fazer vídeo, vai fazer GC. Ah, eu tenho um evento maior, onde eu preciso, no mínimo, de um diretor de imagem, de um corte de vídeo, de um corte de áudio e de um GC, de uma recuperação. Beleza, eu monto isso. Ah, o meu apresentador está aqui no Rio de Janeiro e o outro está, o comentarista está em São Paulo. Eu vou poder alocar isso. Então, quem estiver construindo isto, essa malha para aquele evento, porque isso vai ser feito a cada evento, ele vai ter que ter um domínio de tecnologia muito forte para isso. Muito forte. Agora, indo para o lado mais prático. Como é que tem sido as experiências com a plataforma até aqui? Eu falei um pouquinho disso agora há pouco. Eu diria que surpreendente. Acho que todo mundo que está estudando isso, que está praticando, que está vendo acontecer, se surpreende, porque ela já tem um grau de maturidade que dá para a gente brincar bastante. Eu diria que ela está muito pronta para a gente começar já a praticar efetivamente algumas operações. Todos são unânimes de que a ferramenta funciona, ela é boa, ela tem uma flexibilidade muito grande, atende sim aos produtos nossos. Elas atendem, eles se sentem confortáveis com isso. Mas acho que talvez o caminho que a gente tem nos próximos tempos é realmente refinar toda essa estruturação, desenvolver efetivamente todas as pessoas, buscar muito nos testes um domínio sobre a confiabilidade desse sistema. Mas já podemos ver que dá para começar a exercitar em alguns produtos. Já dá para trazer em pouco tempo os produtores de conteúdo para também esses testes. E eu acredito que o processo todo será assim mesmo, não tem como ser diferente. E a gente vai gradativamente mudando o tipo de produto, evoluindo ele até o limite disso, que eu acho que para dentro do nosso sistema não terá limite. Eu acho que a gente vai realmente conseguir no final evoluir para todo ele. E isso vai ser uma grande mudança. Eu acho que os grandes centros de produção que a gente tem, eu acho que talvez a gente não tenha no curto espaço do tempo. O ambiente virtual será a ferramenta para integrar todos esses grupos. Talvez esse seja o momento que realmente a gente desconstrói, a partir de agora desconstrói aquela televisão, produção de conteúdo que a gente conhecia e vamos para um outro modelo, que é um modelo que a gente está construindo agora. Eu acho que ele tem... E esse é o grande desafio de todos nós. E não só a tecnologia, mas eu acho que, por pior que esteja sendo realmente a pandemia, mas tudo quanto é coisa ruim também tem o seu lado positivo. foi poder enxergar durante esse processo que a gente podia fazer realmente muitas coisas diferentes do que a gente fazia de forma remota. Então, eu acho que ali a gente está no momento certo. Um momento que mostrou assim, pô, dá para ir, vamos. E se der problema, a gente vai corrigindo, vai acertando e vai deixando ele melhor. Bebel, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês, mais uma vez a SETE. Espero ter contribuído um pouquinho com esse processo de aprendizado de todos nós. Este SETE Experience Academy fica por aqui. E se você tem alguma dúvida, pergunta ou quer fazer um comentário sobre o tema, use o espaço aqui embaixo que em breve responderemos. Tchau, tchau.